A população brasileira está vivendo mais. Segundo o IPEA, até 2100, os idosos podem representar mais de 40% das pessoas. Com essa tendência, é preciso repensar sobre como atender as necessidades dessa fase da vida. A residência de um idoso precisa ser pensada para garantir conforto, qualidade e segurança. Se você está programando uma obra para adequar o ambiente a alguém mais velho, fique bastante atento nesta reportagem que terá várias dicas sobre como fazer isso. Uma residência segura para os idosos vai muito além de um ambiente bonito. Vários pontos são importantes e precisam ser pensados com cautela em uma construção ou reforma com o intuito de minimizar os riscos a estes moradores. Bruno Moraes tem experiência com arquitetura acessível aos mais velhos e destaca que desde os espaços para circulação até acabamentos e móveis devem ser adequados em um projeto para a terceira idade. A gente precisa entender que o idoso tem, às vezes, uma dificuldade de mobilidade. E se ele se acidentar também, talvez essa recuperação não vai ser tão rápida como uma pessoa mais jovem. Então a primeira dica é você prestar muita atenção no piso. Qual é o tipo de piso que você vai estar utilizando nessa residência? Eu aconselho você a usar um piso antiderrapante. Que ele não seja escorregadio até para evitar acidentes. E também pensando no piso, eu indico evitar você usar um tapete. Porque o tapete o idoso pode tropeçar, acabar caindo, sofrendo algum acidente. Então se der para evitar tapetes, melhor. A residência para idoso, ela sempre precisa ser uma residência térrea. Ou seja, ela não ter escadas, não ter rampas. Que isso vai facilitar muito a locomoção do idoso. Lógico, se não tiver como você ter um desnível entre um pavimento e outro, tem alguns casos que as pessoas conseguem ter até elevador dentro de casa. Mas se você não puder, entre uma rampa e uma escada, eu sou a favor da rampa. Porque a rampa é mais fácil de você ter uma locomoção. Os móveis, é importante você ter uma boa acessibilidade nesses móveis. Então, por exemplo, aquele sofá mais baixo. Que você para levantar do sofá, você vai ter uma dificuldade. Às vezes é interessante ter uma almofadinha, né? Parece uma besteira, mas às vezes uma almofada já ajuda o idoso a se levantar. Às vezes ele apoia o braço, ele consegue se reerguer. Então, pensa muito bem no mobiliário, se o mobiliário é baixo. Se você tem uma mesa de centro, que talvez às vezes dificulta a circulação na sua sala. Isso também vale para os elementos fixos. Então, eu gosto de falar que não existe padrão, por exemplo, de uma bancada de pia de cozinha. Não existe padrão de uma bancada de pia de banheiro. Eu acho que o padrão é o seu padrão. Você tem que adaptar a pessoa que está utilizando a residência. Então, tem muitos idosos que eles são mais baixinhos. A pessoa quando vai ficando mais velha, às vezes ela vai diminuindo a sua altura. Então, a gente precisa ver quem que vai utilizar aquele ambiente. Será que você fizer uma bancada de uma cozinha alta? Será que a pessoa não vai ter dificuldade de cortar os alimentos? Ela não vai ficar com dor nas costas depois? Então, a bancada, a altura de bancada, ela precisa ser personalizada para quem for habitar essa residência. O banho, eu aconselho colocar barras dentro do box. Ou, ah, não quer colocar a barra agora, a pessoa ainda não está tão idosa, mas já faz uma previsão onde você conseguir encaixar a barra. Eu sempre faço isso nos projetos. Quando você tiver uma certa idade, aqui já dá para você fixar a barra dentro do box. Então, a gente já faz uma previsão do local. Quando tem espaço dentro do box, às vezes eu faço um banquinho para o idoso conseguir sentar um banco com a própria pedra. É a pedra que você utilizou para fazer a bancada da pia. Você usa o mesmo material, porque daí conversa com o material que está dentro do box, que está fora do box e fica bem bonito. Ao invés de você deixar uma prateleira lá em cima, deixa a prateleira talvez um pouquinho mais baixa para ele conseguir acessar sem ter que utilizar a escada. Quando você for pensar na residência, tente deixar, por exemplo, a circulação principal ali da sala, pelo menos ter 1,20m, que é um tamanho ótimo para o idoso, até se ele precisar utilizar a cadeira de rodas. E se ele precisar passar numa porta de um ambiente para outro, e ele utiliza a cadeira de rodas, tente deixar esse vão da porta pelo menos uns 90cm, para você não ter nenhum imprevisto.